Olá pessoal, para conversar com a gente hoje no quadro Agrotalk da Fundação Getúlio Vargas, nós estamos dentro do Centro de Estudos e Agronegócios da Fundação, nós recebemos Fabrício Simones, que é diretor-presidente da UBFOL, uma das maiores empresas de nutrição vegetal do Brasil. A UBFOL é uma empresa multinacional brasileira na área de nutrição, fundada em 1985. Esse ano, a UBFOL completa 35 anos. Em seu portfólio, a empresa possui uma série de produtos especiais, voltados ao fornecimento de nutrientes, para recobrimento de grânulos, tratamento de sementes, mudas, tubetes e aplicações foliares para todas as culturas agrícolas, praticamente. A UBFOL já foi eleita uma das melhores empresas de nutrição vegetal do Brasil, por diversas instituições independentes do mercado. Esta, gente, é a primeira conversa que a gente tem com o Fabrício, de uma série de conversas, onde nós vamos explorar assuntos diversos, desde a história da UBFOL, entender como foi o processo de profissionalização da gestão administrativa, um case muito interessante que vai ser para todos aqui, inclusive quem estuda, estudante da área, entender um pouco melhor o mercado de nutrição vegetal, principalmente nesse momento da pandemia de COVID. Todos sabemos que os diversos setores do agronegócio estão passando por esse período, mas sofrendo de maneira diferente. Vamos entender um pouco como que essa indústria está passando por isso. Fabrício, seja muito bem-vindo a essa conversa com a gente. Obrigado, obrigado, Evandro. É um prazer enorme estar falando aí com você, com a FGV, com a Agroanálises. Eu, como talvez um ex-aluno do MBA da FGV, me sinto bastante em casa aí com vocês. Desde um leitor aí, a Agroanálises, ela é uma leitura obrigatória para quem está no agronegócio. É algo que faz parte aí do nosso dia a dia para manter a gente bem informado. Muito bom. Vamos aproveitar um pouco você hoje aqui, Fabrício. Vamos explorar um pouco o seu conhecimento aí do agro e sobre esse mercado de nutrição, tá? Vamos lá, vamos lá. Então, essa aqui é a primeira entrevista. A ideia hoje é a gente conhecer um pouco mais sobre a UBFOL e sua história. Fabrício, uma empresa nacional. Conta para a gente como que nasceu o UBFOL, como ela cresceu para chegar ao que ela é hoje, uma das maiores empresas do setor aqui no Brasil. Isso aí, Evandro. Vamos lá. 35 anos, você muito bem disse aí na sua fala. Vamos completar 35 anos agora, nesse mês de agosto. Falar de 35 anos de uma empresa de nutrição vegetal, Evandro, eu acredito que é contar a história de nutrição vegetal no Brasil, né? É uma das empresas mais tradicionais do setor, um setor que há 35 anos era um setor muito incipiente, com pouquíssimas empresas nesse mercado, né? Eu falo que a UB, há 35 anos atrás, se a gente estivesse lá naqueles tempos, em 1985, termos startup, talvez a gente poderia dizer que a UB era uma startup, né? Não de inovação tecnológica, propriamente dita digital, mas uma inovação tecnológica na agricultura, uma inovação tecnológica em termos de insumos, em termos de produtividade, né? Levou uma inovação tecnológica desde 1985, e é o que a UBFOL tem se propondo aí a fazer, ela tem feito nos últimos 35 anos, né? Levou realmente um insumo, um produto que tem uma tecnologia bastante diferenciada, que tem algumas, alguns elementos que realmente a diferenciam, né? Nesse setor de nutrição vegetal, mas sim, há 35 anos atrás, a UBFOL nasceu em 1985, através de um grupo de empreendedores, acredito que, como qualquer empresa que nasce, ela nasce através de um grupo de empresários, de empreendedores, através de uma ideia, através de uma experiência passada em outras empresas, e assim a UBFOL nasceu, né? Fundada em Uberaba, Minas Gerais, como uma das empresas mais tradicionais desse setor, e a gente foi evoluindo a cada passo, a cada processo, e a cada desenvolvimento, e a cada paradigma no setor, que há 35 anos atrás, falar de nutrição vegetal e absorção de nutrientes via folha era algo inimaginável, né? Era algo que não fazia parte da academia e da ciência, em que as plantas, a academia, tinham como principal drive de nutrição o solo, né? O principal sistema, fonte nutricional, era a relação solo-planta-raiz. E a gente veio aí, ao longo desses anos, mostrando através de várias pesquisas, vários órgãos de pesquisas, em que sim, a planta, ela também poderia fazer a absorção e se alimentar também via folha, né? Tanto via folha, quanto via semente, e através disso, obter uma produtividade melhor, uma produtividade maior, e trazer uma rentabilidade melhor para o produtor rural. Então, esse tem sido o desafio, viu, Evandro? Ao longo desses 35 anos, um mercado que vem amadurecendo, e amadurecendo nesse contexto, como você disse, né? Trazendo já o contexto da pandemia e aí para os nossos negócios, a uma velocidade muito grande, um contexto inédito, né? Principalmente, acredito que na nossa geração, a gente não tenha vivido nada parecido como isso, mas o desafio tem sido esse, ao longo desses 35 anos de companhia, que a gente completa agora, esse mês de agosto, de realmente levar ao produtor rural brasileiro, à indústria brasileira, à cadeia de insumos do Brasil, um produto que traz realmente um diferencial competitivo, que traz uma rentabilidade melhor para o produtor rural, nesse drive de produtividade e eficiência que a gente vive, né? Não só a gente que está aí falando para uma escola de negócios, a gestão e produtividade são partes dos temas, né? Dos principais tópicos e disciplinas de gestão, na parte rural, na parte agrícola, a gente levar produtividade, economia de escala, produtividade e rentabilidade, é algo também que a gente faz, que a gente gosta de fazer, o que a gente tem proposto para o mercado nesses 35 anos. Maravilha. Fabricio, a Ubifol é uma empresa familiar? Imagina, ela cresceu na família? Sim, a Ubifol é uma empresa familiar. Esse é um ponto bem bacana, viu, Evandro? Acho que traz um contexto bem legal para a nossa conversa, tá? A Ubifol não nasce uma empresa familiar, tá? A sua origem, ela não é, essencialmente, uma empresa familiar. Em 1985, um grupo de empresários e de profissionais se juntaram para fundar a Ubifol. naquele momento eram seis pessoas, seis empresários que formaram essa sociedade e, a partir desse momento, a Ubifol, ela passou a sofrer algumas transformações societárias ao longo desse processo como um todo, até que, em 2002, ela se torna uma empresa familiar, de fato. Uma empresa familiar com alguns componentes que eu acredito que a gente vai desenvolver ao longo das demais conversas que a gente terá. mas, de fato, em 2002, ela se torna uma empresa familiar. O meu pai, ele é o fundador, eu sou membro da segunda geração da Ubifol. Estou há 13 anos nessa companhia, formado em Engenharia Agronômica e com toda uma bagagem em educação executiva, tanto pela FGV como também por algumas escolas de negócio fora do Brasil, para que a gente possa assumir esse desafio já há três anos na presidência da companhia. a gente vai falar, perpassar por uma série de movimentos super interessantes que a Ubifol teve ao longo do tempo e poder compartilhar esse aprendizado com vocês. Eu acredito muito nisso, que a gente está aqui para compartilhar todo esse conhecimento e ajudar as pessoas que querem também entender melhor esse processo a atingirem os seus objetivos pessoais também. Eu sou um apaixonado por empresas familiares, acho que isso para mim é uma questão de legado da gente levar todo esse conhecimento adquirido ao longo desses anos para que outras empresas familiares elas possam também atravessar esse ciclo de transformações, esse ciclo de mudanças que é muito desafiador, a gente sabe o quão complexo é de ordem racional, de ordem emocional, mas eu tenho isso como um grande legado profissional meu de levar esse conhecimento e empresas e executivos familiares no seu desafio de liderança e sucessão. Então isso para mim é um prazer enorme poder estar compartilhando isso com vocês. Nós vamos guardar um dia só para falar sobre isso aí porque de fato é uma coisa que a gente quer compartilhar. Fabrício, me conta um pouquinho para a gente como que é o mercado hoje de nutrição, como que ele está organizado no Brasil de linhas de produtos, empresas, padrão de concorrência, como que isso funciona hoje? Tá, para a gente falar como é que está o mercado hoje, Evandro, eu acho que eu vou voltar um pouquinho no tempo, a gente falou de uma empresa de 35 anos e como que esse mercado ele vem se aperfeiçoando, o contexto que a gente tinha há 5 anos atrás é diferente do contexto que a gente está vivendo hoje. A UB como uma das empresas mais tradicionais, eu falo que, como eu disse, a gente consegue contar a história do setor e da indústria de nutrição vegetal do Brasil através da própria UBFOL que participou de todos os movimentos, imagina transições políticas, transições econômicas, mudanças de moeda, mudanças de câmbio, mudanças governamentais e legislativas, então como que a gente empacota tudo isso para contar a história de nutrição vegetal. Passamos por tudo isso e estamos aqui hoje, acho que isso traz uma resiliência muito grande para a empresa e uma capacidade de adaptar também a essas mudanças que são bem impactantes nas tomadas de decisões. Mas o mercado ele é um mercado que tem um regulatório baixo, a gente sabe disso, quem nos regulamenta é o próprio Ministério da Agricultura e é um mercado que nos últimos anos ele teve um boom de empresas entrando nesse setor justamente por ter um regulatório de entrada, uma barreira de entrada relativamente baixo. E o mercado ele veio se adaptando a isso ao longo dos últimos anos entendendo quais serão essas relações e como esse número elevado de empresas que a gente tem no setor hoje aproximadamente nós somos mais de 350 empresas que fabricam e formulam produtos voltados para a nutrição de plantas. Sejam eles substratos de plantas, sejam eles tratamento de sementes, organos minerais e fertilizantes foliares. O Bifol está inserida em toda essa indústria e é uma indústria que atualmente representa um faturamento total de 7,5 bilhões de reais. essa composição Evandro, hoje ela ela tem se transformado bastante dentro desse ambiente de negócios. Então se a gente analisar os fatores econômicos e agrícolas no Brasil nos últimos anos a gente teve um aumento elevado de novos entrantes nesse mercado e isso hoje vem passando por um processo de grande consolidação. Essa consolidação ela tem dois grandes inputs que fazem com que esse mercado ele tende a se consolidar. Eu acredito muito que o primeiro input é o input do cliente. A gente nunca pode esquecer que o perfil do consumidor ele está mudando. Isso é extremamente relevante para qualquer processo para qualquer indústria entender quais são os movimentos que tem acontecido no padrão de consumo dos nossos clientes o porquê que os nossos clientes têm buscado por empresas ou por um determinado grupo de empresas o que faz com que os nossos clientes selecionem e optem por empresas dentro do setor de nutrição vegetal no Brasil. Isso tem acontecido porque o cliente ele tem sido mais crítico. Se você tem um grupo de empresas muito grandes competindo pelo mesmo cliente ele vai fazer um processo de seleção natural porque ele também tem um drive de custo ele também tem um drive de qualidade ele também tem um drive de produtividade que ele precisa realmente se sentir seguro no processo de tomada de decisão e no processo de estabelecer uma relação de parceria uma relação ganha-ganha com uma empresa fornecedora então acho que o primeiro input que a gente tem nesse processo de transformação é a mudança de comportamento do próprio cliente que ele buscava por preço apenas um drive de custo hoje ele busca também por um processo de produtividade ele busca por insumos cada vez mais adequados ao seu manejo nutricional e a sua rentabilidade ele também passou a exercer um processo de gestão da porteira para dentro que muitas das vezes isso não era tão claro desculpa esse tipo de evolução que você diz de comportamento que eu acho excelente estou imaginando aqui tantas empresas cada uma com seu portfólio que não é pequeno o produtor tomar decisão e de fato uma decisão que vai trazer resultado econômico dele satisfatório não deve ser algo fácil como você disse não imagino que fiscalização não deve ser algo feita da maneira que deveria ser de fato mas esse perfil de produtor que você está me dizendo que está preocupado com qualidade é um produtor médio é um grupo empresarial grande ou um produtor grande como que você diferencia isso ou o pequeno ainda não sabe não tem informação e essa reputação que vocês têm a gente entra no driver de reputação e a gente entra também numa questão excelente excelente ponto tá Ivandro porque o que a gente tem observado é que primeiro a gente vive hoje no mundo conectado antes a gente não tinha essa conexão o acesso à informação o acesso à internet ele era limitado se a gente pensar nesse contexto que a gente está hoje os aplicativos de mensagem instantânea é algo muito recente tudo isso celulares multiplataformas é algo que é recente recente que eu falo cinco anos talvez um pouco mais a gente não vai conseguir precisar então o acesso à informação hoje ele é do pequeno ao grande é lógico com níveis de entendimentos diferentes mas hoje o pequeno ele também está muito conectado o pequeno sabe quanto que ele está plantando de uma maneira talvez uma quantia talvez mais ali da padaria mais precária não com processos não com sistemas de gestões informatizados mas ele acessa ele hoje com o telefone ele é uma plataforma que ele se conecta existe também uma questão geracional envolvida em tudo isso a gente tem acompanhado a segunda geração da maioria das empresas aí rurais as propriedades rurais também sustentando algumas decisões sustentando as decisões do produtor rural do pai do fundador então eu acredito que essa busca ela é algo que percorre de uma maneira transversal seja o pequeno seja o médio seja o grande porque todos eles estão buscando por tecnologias e todos eles estão buscando por aumento de produtividade e querem entender quem é que realmente entrega esse aumento de produtividade de fato então pra mim o comportamento do cliente ele foi muito acelerado pela inovação tecnológica pela questão das plataformas sociais mídias sociais a informação hoje ela é de fácil acesso a todos essa é importante eu acho que o segundo ponto que a gente tem é a questão econômica não tem como a gente falar de olhar para esse futuro e não analisar quais são os fatores econômicos e financeiros que estão envolvidos na dinâmica de negócios então no primeiro pilar a gente tem a mudança no perfil do consumidor a mudança no perfil do cliente acho que no segundo ponto a gente tem as questões econômicas financeiras e ambientes de negócios a gente está passando por um movimento talvez pela minha experiência muito agressivo em termos de consolidação dentro da cadeia de insumos do agro a gente vê multinacionais fazendo fusões e aquisições grandes exemplos de grandes empresas de agroquímicos se associando para ter uma vantagem estratégica de alguma forma gerar uma economia gerar algum tipo de sinergia de insumo portfólio e acesso a gente está num contexto de um câmbio batendo a casa dos 5,20 dentro dos cenários projetados até o fim do ano numa taxa de juros extremamente baixa nunca antes a gente viu uma taxa de juros como essa a 2% ao ano e o dinheiro ele começa a buscar novos e bons investimentos e aí a gente tem um mercado de fusões e aquisições acontecendo de maneira muito rápida uma velocidade muito rápida isso faz com que as empresas também passem a buscar e a se consolidarem de alguma forma então é outro drive é outro input que faz com que esse mercado ele tem uma tendência de médio prazo a se consolidar a se consolidar tanto do ponto de vista da venda direta do acesso direto ao produtor rural tanto também da distribuição que está passando por um processo também de consolidação muito grande a gente tem visto as cooperativas ampliando seus pontos de vendas buscando novos mercados a todo momento a gente tem visto a rede de distribuição também fazer alguns processos de venda fusões aquisições se consolidarem enquanto plataformas ou seja daqui a 5 anos aqueles que chegaram na frente provavelmente vão beber água limpa acho que no fim do dia é isso quem está mais preparado para esses movimentos é que vai beber um pouquinho mais de água limpa e quem não vai ficar um pouco mais atrasado para poderem se entender e movimentar esse processo de movimentação que tem acontecido então você está dizendo que essas 350 empresas mais ou menos que competem nesse mercado a tendência daqui pra frente é que esse número seja reduzido ele tem uma tendência de redução a gente hoje eu segmento o mercado de nutrição vegetal em três blocos o bloco das grandes empresas do qual a Ubi ela faz parte as grandes empresas que se consolidaram no seu sistema de gestão governança e acesso essas vão buscar e vão tentar se rearranjar da melhor maneira possível e buscar o crescimento dentro da estratégia de cada uma dessas empresas a gente tem um bloco de médias empresas essa vão buscar no meu modo de ver vão buscar por outro tipo de acesso porque o acesso tem se consolidado e tem uma estratégia de crescimento que pode ser que ela se reventa numa estratégia de sucesso ou ela pode ter um pouco mais de dificuldade de se estabelecer nesse mercado e você tem um bloco que é o maior bloco do mercado de nutrição vegetal que é o bloco que eu chamo das pequenas empresas que são empresas realmente muito rudimentares são empresas que colocam a reputação desse mercado para baixo que não sobem a régua desse mercado e essa ela vai ali se reajustar ou ela vai sair do mercado de alguma forma ou ela vai ser uma empresa de pequenos nichos concentrada num grupo pequeno de municípios e um investimento também relativamente baixo então é como esse mercado hoje ele está segmentado e como que isso deve se rearranjar dentro dos próximos cinco anos Fabricio essa questão acho interessante você falou que a barreira entrada nesse mercado é muito baixa você consegue dar exemplos de dificuldades que a Obfól passou ou passa hoje de repente até mesmo de construir uma reputação por conta a gente tem uma agenda dentro da nossa associação Evandro que a gente discute isso cotidianamente a gente faz parte do conselho da nossa associação e a gente tem uma preocupação muito grande com relação a isso o mercado de nutrição vegetal no Brasil ele teve uma reputação baixa nos últimos anos justamente pela má qualidade ou pela questão regulatória de fato é como que o Ministério da Agricultura ele de certa forma ele audita tendo uma cadeia de indústrias de insumos agro enorme para regular então esse é um fator até financeiro federal de contingência de headcount não temos braços suficientes para estar presente em todas essas indústrias eu falo eu dou o exemplo claro em Uberaba Uberaba é um polo agroquímico a gente tem Mosaic a gente tem outras empresas agroquímicas aqui imagina o nível de auditoria que seria necessário para regulamentar todas essas empresas a gente está falando só de um município quando a gente abre para o Brasil imagina o quão amplo isso se torna é possível então assim realmente a gente preocupa muito com essa questão de reputação porque o nível e a relação institucional ela é muito diferente a preocupação e as relações com fornecedores as relações financeiras a estrutura de capital na empresa para manter todo um tipo operacional ativo ela é completamente diferente de uma empresa pequena isso é um fato que preocupa a gente e o acesso ele é praticamente o mesmo a gente tem todo um desenvolvimento tecnológico que ele é extremamente elevado hoje a UBFOL ela se conecta com as maiores empresas de fornecimento de tecnologias e insumos do mundo todo justamente que a preocupação de trazer para o produtor rural um produto que traga uma produtividade diferente um manejo operacional de aplicação diferente de tecnologias diferentes desde um pacote nutricional bioestimulante para que realmente ele possa cumprir com o propósito da companhia e aí a gente tem essa outra gama que coloca um pouco essa régua para baixo seja ela por preço ou seja ela por qualidade e aí você tem propostas de valores completamente diferentes sendo abordada pelo mesmo cliente isso é uma preocupação que a gente tem justamente para que o cliente ele possa entender o que está sendo proposto para ele mas mais uma vez eu acho que o cliente ele tem conseguido fazer essa diferenciação ele tem sido muito crítico com relação aos insumos que ele compra porque no final do dia é o dinheiro que sai e ele sai do bolso dele porque ele investe e retorna ou não e aquela máxima o barato não funciona o cara é o barato que não funciona e isso a gente tem observado no padrão de comportamento do consumidor ele tem testado isso ele tem buscado ser cada vez mais crítico com relação às parcerias que ele quer desenvolver na sua cadeia produtiva como um todo me fala uma coisa você tocou num ponto inovação como que esse processo de inovação que a o Bifol ou as empresas desse setor elas buscam vocês estão olhando para fora e traz tecnologia de fora a tecnologia de nutrição que é desenvolvida a 100% dentro do do Brasil com tecnologia brasileira como que é esse processo hoje o processo ele tem uma pipeline de novas tecnologias e de testes e protocolos que ele é feito então a UBI ela está muito atenta ao comportamento aquilo que o consumidor está buscando seja em termos nutricionais seja em termos operacionais ou estimulantes então a gente está muito atento com relação a isso e entendendo toda a parte fisiológica da cadeia e do ciclo das culturas então a gente tem culturas como soja como cana no qual a gente desenvolve produtos que vão desde o tratamento de semente até fim de ciclo para que a cada estímulo em que o determinado produto que a gente lança ou que a gente já tem no nosso portfólio ele possa exercer realmente aquele papel e aquela função então esse desenvolvimento tecnológico ele é constante a gente tem uma parceria hoje com algumas faculdades de agronomia a UBFO tem uma estação experimental aqui em Uberaba no qual a gente desenvolve todos os protocolos de pesquisas após esses protocolos de pesquisa a gente testa e valida com a maioria das das empresas de pesquisas brasileiras então a gente até roda protocolos seja em Mato Grosso Paraná Goiás grandes centros produtivos e grandes influenciadores para realmente testar e averiguar o potencial de cada um desses produtos mas a gente está olhando a gente tem um relacionamento muito grande com muitas empresas muito multinacionais que lançam algum produto e pedem com que a UBFO ela teste para ver se realmente isso pode entrar no nosso pacote nutricional mas a gente está olhando toda a cadeia todas as culturas a todo momento e inovações tecnológicas de matérias-primas também que sejam inovadoras para o agronegócio e como que ocorre a velocidade com que as inovações na nutrição vegetal elas acontecem comparando por exemplo com a indústria química de defensivos a tecnologia de base vamos dizer assim de nutrição vegetal ela está mais ou menos consolidada ou ela tem há um momento em que isso está ocorrendo de uma maneira mais rápida não sei de repente da competição e hoje a gente tem um avanço genético isso é o que norteia as inovações a gente tem um avanço genético da cadeia de insumos hoje que ela é muito grande então a todo momento as empresas de genética elas estão desenvolvendo materiais com tetos cada vez mais produtivos com tecnologias cada vez diferentes eu vou ser um grande exemplo que eu acho que traduz essa pergunta e como o desenvolvimento tecnológico ele acompanha o desenvolvimento genético ao mesmo tempo a soja transgênica ela foi um fator enorme no sentido de desenvolver novas tecnologias específicas para a soja transgênica quando ela foi lançada com a resistência ao glifosato toda essa questão que trouxe para o produtor brasileiro uma economia operacional uma economia de químicos muito grande então a indústria de nutrição vegetal ela se adaptou e trouxe tecnologias para esse contexto tecnologias essas que fariam um suprimento de um determinado nutriente no caso o manganês que essa planta ela desenvolve uma deficiência de manganês logo na pré-emergência e como esse produto ele também pode ter uma compatibilidade química com o próprio glifosato para que dentro do mesmo manejo nutricional dentro da mesma aplicação ele possa estar aplicando seja o glifosato e junto também corrigindo uma deficiência nutricional de manganês eu acho que esse é um exemplo muito claro em que traz alguns inputs para a indústria de nutrição vegetal e tem muito novo desenvolvimento cana-de-açúcar é uma empresa líder em cana-de-açúcar tem o maior market share em cana-de-açúcar e a gente está sempre olhando ciclo de cana-de-açúcar e tentando aí desenvolver soluções nutricionais para a cultura da cana você tem um exemplo de soja eu posso citar outro exemplo de cana a gente tem um produto que é um lançamento que será feito dentro desse ano para ajudar a cana-de-açúcar a ter uma maturação melhor ou seja concentrar mais açúcar dentro do como elevar um produto uma matéria prima para a indústria mais rica então são exemplos de soluções são exemplos de pacotes nutricionais de desenvolvimentos tecnológicos extremamente relevantes para o agricultor para o usineiro para o sojicultor que vão trazer um benefício e uma economia de produtividade uma economia de gastos de manejo operacional e um ganho de produtividade e um ganho de rentabilidade também seja aumentando a produtividade ou seja no caso de cana além de aumentar a produtividade você também levar e concentrar mais açúcar por como produzido mais açúcar por tonelada por hectare então são exemplos Evandro muito claro de como nós estamos muito atentos à necessidade do consumidor enquanto o consumidor também ele pede ele busca por esse tipo de inovação e a gente tem que ter uma resposta muito clara e uma resposta não só clara mas uma resposta precisa a esse tipo de atendimento a esse tipo de necessidade que é o que a Bifol tem feito tentar estar muito próximo ao nosso produtor rural tentar estar muito próximo ao nosso cliente entendendo o que são pontos de dores do nosso cliente e como a gente pode tentar solucionar alguns desses pontos de dores e levar realmente uma solução diferente que ele ainda não tem no seu manejo tradicional Fabrício você trouxe algo muito interessante nós estamos dizendo o seguinte aqui quer dizer desenvolvimento genético de melhoria genética de planta ela tem que ser acompanhada pela tecnologia de nutrição senão você não consegue nem explorar ao máximo a melhoria que você pode conseguir pelo DNA exato infelizmente um outro componente para a nossa conversa a gente vai conversando e vai ampliando aí as ideias a gente não pode esquecer que o Brasil é um país essencialmente agro a gente tem uma uma missão global de abastecer uma segurança alimentar de uma população que pode chegar aproximadamente 10 bi em 25 anos em 30 anos então o papel da genética e o papel da nutrição nesse contexto ele é extremamente relevante porque isso é o que vai ser os grandes fatores de sucesso de hoje para esses próximos anos e para esse desafio do aumento da produtividade desse desafio do aumento aí da população e da segurança alimentar no mundo as transações e as relações comerciais entre países o Brasil é o grande player disso tudo a gente fala de cana-de-açúcar a gente fala de energia de café de laranja a gente fala de soja para abastecer toda uma cadeia de proteínas que é cada vez mais uma demanda acompanhando aí a tendência do crescimento e da economia populacional de buscar proteínas animais cada vez mais então como que o Brasil ele é um grande player disso tudo e a genética e a nutrição elas são fatores que serão pilares desse crescimento vertical porque o crescimento horizontal ele está estagnado a uma questão muito básica que é a questão área as áreas estão cada vez mais caras ou as áreas estão cada vez mais produtivas e ainda existe todo esse contexto ambiental e de sustentabilidade que a gente tem que buscar realmente esse melhor equilíbrio entre sustentabilidade e produção econômica e produção agrícola e aí a produtividade ele é o principal vetor crescer verticalmente é uma necessidade e para crescer verticalmente a gente precisa ter boas variedades associadas a um bom manejo nutricional você foi preciso no mundo todo se fala cada vez mais que para atender essa demanda por alimento futuro o Brasil ele vai ser o país que tem que mais contribuir com isso por isso mesmo e aí a gente amarra o início da nossa conversa também imagino aí as grandes outras grandes empresas no Brasil ou no exterior inclusive olhando para o Brasil e se interessando cada vez mais em adquirir empresas brasileiras do setor aí porque de fato você tocou outra coisa interessante que você falou só a palavra meio ambiente como que fica toda essa discussão de meio ambiente com nutrição tem alguma relação vocês sofrem pressão também ou é um setor que não pela natureza do insumo que ele entrega a questão do meio ambiente agressão a fauna e flora não é tão relevante de forma empresa certificada ISO 14001 é uma preocupação muito grande nossa então quando a gente olha dentro da companhia aquilo que realmente nos compete enquanto indústria nós nos regulamentamos enquanto ISO 14001 que é a normativa de responsabilidade ambiental é uma indústria que ela é de baixo nível de poluentes não é uma indústria poluente na sua essência mas na sua cadeia sim ela tem um nível de poluentes muito grande porque a gente está aí na indústria de transformação fazendo o uso de alguns subprodutos e de alguns produtos que fazem parte da cadeia de fertilizantes como um todo mas a preocupação acho que basicamente nossa Evandro é justamente nessa equação da sustentabilidade do agro quando a gente olha a questão nutricional e como o pacote nutricional bom manejo nutricional logicamente associado a todos os outros bons manejos da cadeia produtiva da produção agrícola de fato ela traz esse nível de sustentabilidade muito grande para o setor então é uma busca nossa também desenvolver essas questões sustentáveis da indústria da porteira para dentro a gente nos certificando enquanto o ISO 14001 mas também como propósito de companhia de trazer maiores produtividades para o agro para que não haja uma busca ou uma extensão territorial associado aí talvez a uma diminuição da área vegetal nativa brasileira então acho que são contextos que estão transitando ao mesmo tempo muito juntos essa busca pela sustentabilidade ela passa logicamente por aumento da produtividade tem dúvida para quem estiver assistindo a nossa entrevista deixar essa mensagem clara que você está trazendo desde o início fala-se muito desmatamento no Brasil agronegócio desmatar tem muito mito em relação a essa questão mas o que o Brasil está mostrando é que cada vez mais ele consegue produzir mais avançando numa área menor está conseguindo como fazer isso ganho de produtividade então o setor de nutrição pelo que eu estou entendendo e concordo com você ele é a chave nesse processo de aumento de produtividade atender essa demanda mundial como o Roberto sempre diz aí no futuro a questão de guerra inclusive conflito político que acontece no mundo está muito tampando de fundo aí que é questão de fome muitas vezes e o Brasil ele contribui para tudo isso e de fato a gente essa cadeia extremamente importante para a gente de garantir que de fato a gente avance nessa questão de aumento de produtividade sendo competitivo e o benefício que a gente vai trazer para o agro como um todo e a reputação do Brasil para fora é fundamental a gente está falando de algo de fato muito importante exatamente exatamente esse é o grande desafio enquanto economia enquanto grande player na produção de alimentos do mundo é você estabelecer uma boa comunicação institucional associada a boas práticas de produtividade sustentabilidade e o Brasil ele faz isso muito bem o Brasil é um país que tem uma competência enorme para isso a gente tem uma área muito bem já implementada agrícola brasileira que é escola para o mundo e a gente está nesse contexto tanto econômico quanto populacional enquanto economia é algo que qualquer empresa que quer ser uma grande empresa ela obrigatoriamente ela passa pelo Brasil não tem como uma agenda estratégica de nenhuma multinacional ela deixar o Brasil de fora de uma agenda estratégica para a gente chegando ao final Fabricio vou perguntar para você diante desse cenário promissor que a gente tem o Brasil crescendo ano a ano estamos vendo agora nesse momento de pandemia as nossas exportações de vários produtos firmes ainda e crescendo como que a Ubifol se prepara para isso quais são os direcionadores estratégicos da empresa para ela aproveitar esse movimento que deve ser duradouro a gente fez nos últimos cinco anos uma construção de estrutura muito sólida acho que isso permite com que a gente olhe para esse cenário como um todo hoje e olhe para frente e faça realmente os investimentos e faça uma estratégia que possa capturar todo esse bom momento vivido pelo país pela economia de maneira geral a gente também está vendo um contexto de câmbio da própria desvalorização do real que traz uma competitividade muito grande uma rentabilidade muito grande para o produtor brasileiro acho que isso é algo que tende a se manter por mais algum tempo e aí nesse contexto nos últimos anos nós preparamos investimos em pilares de sustentação muito grande pilares de gestão de fato a gente vê por ser uma escola de negócio a gente preparou realmente toda uma base de gestão muito bem consolidada passando por governança corporativa estruturação de um excelente modelo de governança que permite com que a estratégia o fluxo de comunicação da empresa ela seja muito claro e também por uma indústria nós inauguramos em 2016 uma das maiores fábricas uma das mais modernas fábricas de nutrição vegetal no Brasil localizada aqui em Beraba uma área de 60 mil metros quadrados então essas foram agendas de estrutura bastante relevantes e uma agenda estratégia passa aí por pessoas então governança processo de pessoas é algo que pra mim está sempre na minha cabeça se uma coisa está errada volta dá dois passinhos pra trás vamos corrigir governança vamos corrigir processos pra que as pessoas possam ter um bom ambiente pra que ela possa também exercer aquilo que dela se espera então a gente passou por esse contexto como um todo e aí olhamos para o mercado e falamos opa a gente tem um único direcionador de agora em diante que passa por crescimento e passar por crescimento exige uma ocupação maior de área então ela estruturou e tem estruturado um time de especialistas em nutrição vegetal com processo de capacitação recapacitação de estar junto do cliente de estar cada vez mais entendendo qual é a necessidade desse cliente seja na parte técnica seja na parte comercial na parte de marketing ampliando a nossa cobertura e ampliando o nosso atendimento hoje nós somos em aproximadamente 200 pessoas na área técnica e comercial na UB em todo o território nacional mais Paraguai e alguns outros países que fazem parte da nossa estratégia de internacionalização mas acelerar o crescimento passa por você ter um time de especialistas um time capacitado um time técnico um time que vai fazer uma venda realmente assistida e um pós-venda diferenciado no cliente passa por ampliar a estratégia de acesso e aí a gente está falando de consolidar o acesso na distribuição através de uma política de distribuição bastante clara e levando aí uma série de benefícios aos nossos distribuidores e passa também por ampliar acesso em outras culturas e venda direta o Bivol também reestruturou o modelo de Key Account para que a gente possa também estar presente dentro dos grandes clientes entendendo também através da venda direta aquilo que é uma necessidade seja em termos de soluções tecnológicas de produtos ou serviços que a gente pode adicionar nessa relação ganha-ganha nessa relação cliente-indústria e novas culturas é uma agenda de culturas também hoje a gente tem um foco muito grande nas grandes culturas já muito bem claro estabelecido como soja cana e milho e aí a gente começa também a trabalhar uma diversificação de culturas e aproveitando também esse momento aí das commodities agrícolas brasileiras reforçadas aí pela desvalorização do real frente ao dono então essas são agendas Odrio ou Evandro que a gente tem estabelecido feito essa essa estruturação interna de trazer esses modelos de governança e gestão e processos para que a gente possa reverter tudo isso em prol do cliente em prol de pessoas para que esse time de especialistas em nutrição vegetal eles possam também entregar aquilo que se espera e atender uma expectativa do cliente que não é fácil a expectativa do cliente diante tudo aquilo que a gente conversou hoje ela é extremamente alta ela espera realmente em que a empresa ela cumpra aquilo que ela se propõe a fazer então essas são as avenidas estratégicas que a gente tem trabalhado aqui no Abifol e a gente pode aprofundá-las em uma próxima conversa para debater alguns pontos mais específicos Perfeito Fabrício várias lições eu acho mensagens que nós discutimos hoje aqui espero que fiquem aí para quem estiver assistindo a gente se encontro em breve nós temos uma agenda aqui de conversas como eu disse também no começo dessa entrevista nossa e vamos trazer mais novidades vamos aprofundar o entendimento sobre esse mercado sobre a questão da regulação também passamos muito rapidamente sobre regulação vamos explorar isso aqui um pouco mais para que no final desses encontros nossos todo mundo conheça um pouco mais inclusive eu estou aprendendo bastante sobre qual é o tamanho e a importância desse mercado para o agro brasileiro tá bom agradeço mais uma vez muito feliz obrigado obrigado pela conversa obrigado pelo convite acima de tudo a FGV é uma instituição que tem um respeito muito grande pela casa pela escola pela escola de negócios em que a FGV ela é fez parte da minha carreira executiva então pra mim é um prazer enorme estar aqui com vocês e com a agroanálise também que é uma publicação do mais alto gabarito e aí que não pode fugir da nossa leitura pra gente poder se abastecer aí das melhores informações do agro fico feliz e só pra encerrar te vendo aqui o que a gente conversa muito nas reuniões com pessoas do agro nossos projetos sobre a necessidade de ter renovação dos gestores no agronegócio eu tô vendo você um presidente jovem com certeza com ideias novas com uma visão nova de negócio e com gás novo isso aí é que o agro precisa e olhando pra dentro até quando eu for falar com as pessoas internamente e vou levar também essa percepção que eu tive mais uma vez obrigado tchau tchau obrigado obrigado você tchau tchau